Música Boa pessoal, daqui aqui eu falo o Itugatros e sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje vou-vos trazer um jogo de novo ao canal, chama-se Paladins É um jogo que foi recomendado pelo um subscritor meu, obrigado Chama-se Guilherme Lopes Gouveia Bora lá E é a segunda vez que eu estou a jogar este jogo Este jogo pelo que eu vi é tipo CSGO, mas não tem nada a ver É tipo CSGO, mas só diferente Não, vou tipo dizer comparação, esta comparação é má A comparação deste com Overwatch é essa a comparação Pessoal Então Vai começar? Então Ah, tenho que selecionar o Champions Gente, eu vou com este E agora? Vai começar? Eu não sei, isto é a primeira vez que eu estou a jogar Não estou a perceber nada do jogo Quer dizer, já percebi O tutorial era tipo Para sabermos como é que era a desjogabilidade Pessoal, eu no dia 18 de novembro Quinta-feira eu vou ao primeiro dia da Lisboa Games Eu vou estar lá, se vocês quiserem Diga aí nos comentários a quem vai Vou estar lá a dar uma vista de olhos, a jogar Vou ver os youtubers, os meus ídolos Gostava imenso que o ano fosse Gostava imenso Eu vou lá, na minha tarde livre Vou lá, com um amigo meu E espero-vos lá Não estou a fazer publicidade Só vos quis dizer isto Que eu vou estar lá, se quisessem Tirar umas fotos Isto são cartas Isto é tudo da nossa equipa Os vermelhos Ah não, isto Isto é tipo o treino Vai começar Em 10 segundos, 9 Ou 8, 7 Ah, mais uma coisa Esta semana se calhar Ah, nós estamos a cavalo Fixo Nós vamos trazer Parece I Eu não estou a perceber nada disto Bora lá Eu acho que é Isto é tipo como se fosse Team that match Vai ser equipa contra equipa Eu sou da Team Azul Bora lá Tenho que procurar a Team Azul Não, cobertura do objetivo Ah, o objetivo é matar eles Fixo Já estou a perceber Ah, isto é como se fosse a nossa base Já percebi Overtime Vou baixar um bocadinho Este jogo parece-me fixe Digam-lhe se querem tipo uma série Ou que eu vos traga vídeos disto É que os gachos estão Isto, isto para mim ainda é uma curiosidade à tua Estir para estrear o jogo com vocês Eu acho que tenho que passar para a base inimiga E recarrega, recarrega Eu não sei se vou conseguir trazer Trazer Se eu não conseguir trazer o vídeo A quarta-feira Vou trazer a sexta Sexta, tipo Mais tarde Porque Eu vou tipo estar Vou chegar tarde Mas Mais vale tarde do que nunca Eu estive a pesquisar a work Como é que eu quis dizer Subscritor Rafael Tomás Eu já morri Rafa Rafa É isso O work Tu queres dizer Work Survival Ou Não sei Eu pesquisei Work E apareceu-me Work Survival Esse Work Survival Paga-se? Não? Diz aí nos comentários Nos comentários Se faz favor Muito obrigado Pela motivação Que vocês me estão a dar Tive quase para matar Graças, graças, graças Isto também Há categoria De como estive Não sei se vocês conseguiram ver Fogo morria Nós no início Estamos a ir bem Nós também Não temos Eu também não tenho Só aquela arma Vou experimentar A Q A Q é bomba E é o quê? Não sei F Acho que deve ser Tipo Ah Há quatro rondas A primeira já está Está um Começa o jogo Anda lá Eu estou a gostar Do jogo até Obrigado Pela esta recomendação Guilherme Lopes Gouveia Digam isso Querem Uma Pronto Uma 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 Vídeos Traga vídeos Sobre isto Ou não É o quê? É um salto É um super salto Ah isto é bombas Então temos o poder de disparar Temos o poder de saltar Matei um boa Matei um boa Um aquilo Um aquilo Um aquilo Agora vamos ter que Depois há a categoria de competitivo E depois há a categoria de competitivo Do que é isso que querem Ou não Fogo Aquele Queijo salta GG GG Graças Recolho 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 E é com muita sorte De eu estar a trazer A este vídeo Eu não sei se domingo Vou conseguir fazer vídeo Porque Sábado Sábado Não Segundo Tenho o teste De história Eu sei Vocês devem estar a dizer O que é que estuda para a história Eu estudo Infelizmente Estudo Que eu quero ter boas notas Graças 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 Gigi Mano Graças Graças Ah Tom O killer Bora lá Anda Estamos a ganhar Nós somos a time Bora lá Bora lá É não sei o que é É bomba Diga-me mais recomendações de jogos Para eu não estar sempre a trazer um conteúdo Sempre repetitivo Vocês à partida devem se cansar Ah já percebi o objetivo Diz Este carro tem que ir Tem que ir Para Para aqui Para a base Galhamos Ou não Galhamos E o objetivo O carro tem que ir para a base deles E aqui para o adversário Tem que defender Tem que matar Se eles matarem todos Nós Pronto Perdemos E eles ganham Já percebi Eu ainda não desbloqueei a categoria de competitivo Ainda não Mas se quiserem Que eu continue a fazer Jogos disto Digam aí Se querem Por favor nos comentários Eu não gosto de estar sempre a fazer Conteiro de repetitivo 2 1 Bora Vamos lá andar a cavalo Ah caralho Apareceu-me um por trás Está ali um Não não O Jiria Obrigado Por me ter salvado Salve Salvado Bom português Bom português Salvado Digo aí também Jogos de terror Ei Morri Espero que me estejam a ouvir Ganhamos Pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Apoiem Se querem Mais vídeos disto Digam aí Doar survival Desculpem lá Se eu não consegui trazer vídeos Nos próximos dias Da semana Desculpem lá A escola está em primeiro lugar E espero que tenham gostado do vídeo E fui Tchau 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 Obrigado.